O Ministério Público voltou a conversar com a Prefeitura de Rio Preto para exigir obras de acessibilidade em prédios municipais. Desde o ano passado, ainda na gestão do ex-prefeito Valdomiro Lopes, o MP está com inquérito aberto para exigir o cumprimento da lei que obriga a adequação de prédios públicos para facilitar o acesso de portadores de necessidades especiais e também de idosos. A Casa da Cultura é um dos locais que faltam muita acessibilidade. Para subir no andar de cima, onde tem as apresentações só de escada. Não tem rampa nem elevador. O local recebe em média mil pessoas por semana e já está na mira do Ministério Público, que deu um prazo de 30 dias para que o secretário Pedro Ganga apresente um cronograma das obras. Nós já fizemos as reuniões com os secretários, eles pediram um prazo para fazer um levantamento das obras que precisam ser feitas nesses locais e apresentar uma proposta. O secretário diz que sabe do problema e pretende resolver o mais rápido possível. Ele conta que já estuda uma forma de fazer as adequações, mas que precisa de verba e de um tempo para fazer isso. Eu vou definir isso aí agora, umas reuniões na sequência, e levar os especialistas e depois começar a fazer um pré-orçamento para ver o tamanho do dinheiro que nós precisamos. Mas eu tenho o maior interesse em resolver esse problema. A intenção do promotor é propor um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta ao Prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, e colocar prazos para que essas obras sejam realizadas. Caso isso não aconteça, a Prefeitura da cidade pode ser multada. O prazo será verificado de acordo com o tipo de obra a ser executada em cada local, e com base nisso a gente coloca no TAC os prazos e multa para o caso de descumprimento desses TACs. Com isso a gente espera fechar essa obrigação e dentro desses prazos conseguir concluir, regularizar esses locais sem precisar ter a demora de um processo judicial. E pelas ruas de Rio Preto não é difícil achar locais sem acessibilidade. Em poucos minutos, que acompanhamos um cadeirante, olha só quantos obstáculos. Calçadas sem rebaixamento, raízes de árvores pelo caminho, pedras soltas e muitos buracos. Em alguns locais é impossível quem anda numa cadeira de rodas passar. Mesmo eu tendo uma condição de atleta, de me locomover muito bem, é impossível poder andar dentro dessa praça aqui. Mesmo quem não tem deficiência física, percebe e reclama da falta de acessibilidade. Que não tem nenhum rebaixo para um cadeirante passar. Em Mirassol, a Prefeitura foi multada pela Justiça em 700 mil reais. Ela teria descumprido um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, assinado em 2011, entre o Executivo e o MP, que determinava um prazo para que a Prefeitura realizasse obras de acessibilidade no prédio do Executivo. O prefeito disse que já apresentou uma alternativa ao Ministério Público. O correto seria a mudança de local e na construção de um centro administrativo que Mirassol merece. O ex-secretário de Comunicação de Rio Preto, Deodoro Moreira, afirmou que o TAC proposto pelo Ministério Público durante a gestão do ex-prefeito Valdomiro Lopes não foi assinado porque o município estava fazendo um levantamento dos recursos necessários para só depois fazer as reformas apontadas pela promotoria.